O Dia Internacional das Pessoas com Deficiência Celebra-se hoje o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, instituído pela Organização das Nações Unidas como forma de consciencializar e mobilizar para a defesa da dignidade, direitos e bem-estar da população. No Conselho do Seixal, as questões relativas à inclusão e à igualdade de género e de oportunidades sempre foram assumidas como premissas fundamentais para o desenvolvimento do Conselho, trabalhando à autarquia diariamente em articulação com os seus parceiros da rede social em prol de um território cada vez mais inclusivo, assente no reconhecimento da dignidade humana como fundamento de uma cidadania plena, motivo pelo qual as Associações da Deficiência são parceiro ativo na organização e desenvolvimento de projetos do Conselho, como seja o caso do Seixal Cultural ou da Seixalíada, sendo que, na última edição da Seixalíada, 10% das atividades desenvolvidas foram da área da deficiência. Para além disso, a Câmara Municipal do Seixal tem trabalhado com as instituições da deficiência no desenvolvimento de projetos para a futura construção de equipamentos que possibilitem o desenvolvimento de novas respostas na área da deficiência, cedendo terrenos e compartilhando no custo dos projetos de arquitetura, sendo que, em 2023, esperamos iniciar a construção das novas instalações da APCAS e da AMPAR, assim como a requalificação das instalações da Cercisa. Neste dia tão relevante, reafirmamos o nosso compromisso incondicional por um Conselho do Seixal, cada vez mais inclusivo, que responda às necessidades de todos os cidadãos com deficiência e das suas famílias.